Após os novos recursos implementados no CDJ-3000, a Pioneer DJ começa a levar essas atualizações, essas novidades, para suas outras linhas de equipamentos. Eu sou o Renato Aguiar e hoje vamos falar sobre o XDJ-RX3. E chegou a hora de conhecermos pessoalmente o XDJ-RX3. Logo de início já percebemos a grande diferença na tela, bem maior do que a sua antecessora, o modelo RX2. Então aqui a gente já tem uma tela bem maior, inclusive um pouco maior do que a do CDJ-3000. Aqui no nosso canal temos um vídeo falando sobre o CDJ-3000, então se você ainda não conheceu o equipamento, passa lá, vale a pena. Então essa tela aqui, como a gente falou, ela é bem maior e a gente tem agora novas funções, né, se comparado com o modelo RX2. Então inicialmente a tecla Source aqui para eu escolher as unidades, o dispositivo de onde eu vou carregar a música. Então eu tenho aqui um USB na porta 1 e um HD externo na porta 2. Então eu vou clicar aqui na tela para escolher, né, qual que eu quero utilizar. Então eu quero utilizar o HD externo aqui, ok. Então a gente não tem mais aqueles botões aqui, né, do lado esquerdo para selecionar a mídia. Como a gente mostrou, você seleciona aqui com o toque, né. Uma vez que você entrou na mídia, eu já tenho aqui as categorias de navegação, por artista, por álbum, por tonalidade, playlists, né. Eu posso usar aqui o browser ou eu posso clicar, ó, clicar aqui em playlist. Além de mostrar aqui as playlists que tem nesse HD, ele está mostrando aquelas que eu organizei em pastas, né. Então todo playlist que eu tocar aqui, ele vai mostrando o conteúdo. Quando eu clico numa pasta, ele vai mostrar as playlists que tem dentro daquela pasta, né. Então entrei na playlist e agora ele vai mostrar as músicas que tem naquela playlist. Então eu posso navegar dessa forma. Então é uma facilidade, né, a gente poder selecionar diretamente na tela. Então quando eu entrar na playlist, eu já vejo aqui as músicas. Tenho aqui o preview, né, mostrando a forma de onda. Tenho aqui como selecionar as músicas pelo toque. Um pouco diferente do CDJ-3000, onde a tela rola, né. As músicas rolam pra cima e pra baixo, como se fosse o celular da gente, né. A sensibilidade é um pouquinho diferente do CDJ-3000, tá. Mas é bem bacana também. Escolhi a música. Aí eu posso selecionar aqui o load no deck 1 ou no deck 2. Vou colocar aqui no deck 2. Aí a música já veio pra cá, né. Posso voltar lá no browser. Aí eu posso usar o botão back aqui ou o botão aqui em cima pra ele voltar. Então aqui no lado esquerdo tem o preview. E como lá no CDJ-3000 a gente tinha mostrado, quando você habilita aqui o kill, a pré-escuta do link que fica aqui do lado dos controles do headphone, você pode tocar, deixa eu colocar o headphone aqui perto pra gente poder ouvir. Quando eu tocar no preview, ó. Eu consigo escutar um pouquinho da música que eu tô pensando em escolher. Antes de carregá-la. Então isso é bem bacana. Ainda aqui durante a navegação, a gente vai ter o botãozinho de info aqui. Caso você queira pré-visualizar também aqui outros campos, né, da música. Como a tonalidade, a classificação, o BPM, né. Então a gente pode fazer isso e durante a escolha da música você vai vendo essas informações também. Então aqui no canto superior direito eu posso tocar na tela pra habilitar o botão info. Que antes era um botão físico, né, aqui em cima. E agora ele tá na tela. Bom, uma coisa legal aqui com relação à navegação é aqueles recursos de filtrar, né. Eu posso segurar aqui o botão do track filter e determinar que eu quero utilizar a combinação, né, de filtro. Então eu posso escolher uma faixa de BPM pra músicas próximas àquela que eu tô tocando. Ou tom, né, tonalidade aqui. O key eu posso estabelecer que ele vai filtrar pra mim somente e mostrar as faixas que vão ser compatíveis com aquela que tá carregada no deck. Então quando eu tô com a música carregada e eu ativo o filtro, depois de configurado, ele vai me mostrar somente as músicas compatíveis com a tonalidade daquela que tá tocando no deck master, no caso, né. É um recurso já conhecido, né, mas não custa a gente falar aqui. Outra coisa que é bacana também é quando eu tô aqui no browser, visualizando as músicas, vou desligar o filtro. E eu quero usar a ordenação, né, o sort aqui, por tonalidade, por exemplo. Aí ele me mostra a coluna de tonalidade aqui, ele me mostra o key, as notas, né. E veja que conforme eu tenho uma música carregada aqui, essas outras que estão com o ícone da nota aqui, o ícone da tonalidade verde aceso, são compatíveis com aquela que tá sendo tocada. Então eu vou trocar aqui. Ó, tá mudando. Então, se eu carregar no deck 1 essa música aqui, ele vai sugerir que da minha playlist, essas outras aqui são compatíveis. Então o que tá com o verdinho aceso. Uma vez que eu troquei de música, né, e agora a música master passou a ser a do outro deck, ele vai procurar outras músicas compatíveis e vai ficar acendendo o verde aqui. Isso já tem no Rekordbox DJ, né, é uma função chamada de Traffic Light. Você aperta lá aquele botãozinho master que fica lá no browser. E aí quando você estiver tocando uma música, ele já vai acender verde aquelas que são compatíveis. Então é um recurso bem legal pra quem usa mixagem harmônica, né. Então vamos sair aqui do modo browser. A gente tem aqui na tela uma geral do que tá rolando, né. Então eu vou ter aqui, vou deixar alguma coisa tocando. Vou ajustar o zoom aqui. Então no gráfico a gente vê também que já houve uma melhora, né. A taxa de atualização tá mais parecida com a do CDJ3000, né. Isso é bem bacana. A gente pode configurar aqui no botão de atalhos, dentre algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco, o modo de cor, né. Se eu quero o modo azul, o modo RGB ou o modo 3-band. Assim como no CDJ3000 a gente tem também o modo 3-band, agora no modelo RX3. Aqui do lado esquerdo da tela a gente tem um resumo, né, de onde a música que tá tocando o deck 1 em cima, o deck 2 embaixo. Aí ele diz que o deck 1 tá usando a música do USB 2, que o tom da música é 8A. E quantas barras foram percorridas. Aqui na parte inferior, o preview total da forma de onda, o BPM aqui, né, com esse retângulo em volta, indicando que é o BPM. O tempo aqui, onde é que o teu controle de tempo, o teu pitch tá posicionado. A escala aqui, se você colocou 6, 10, 16, modo wide, né. A tonalidade a gente tá vendo ali em cima, né, que facilita, fica bem grande. Aqui ele me diz que o Auto Kill tá ligado, né, o Auto Hot Kill pode estar ligado ou não. A gente também pode configurar isso aqui nas teclas de atalho. Que é uma das diferenças aqui com relação a botões físicos, né, nos nossos modelos anteriores e também com relação aos CDJs, é que aqui no modelo RX3 eu não tenho o botão do Auto Kill, né. Aquele botão que eu utilizo pra mudar a forma do relógio e quando eu seguro, eu ligo ou desligo o Auto Kill. Agora, o Auto Kill tá aqui, ó, nas configurações da tecla de atalho, tá. E se o modo é crescente ou decrescente, certo, então eu consigo também mudar o relógio tocando na tela, tá. Eu toco em cima do relógio aqui e aí eu percebo a troca, né, da forma de exibição do relógio. Então, o botão de Auto Kill, como a gente falou, ele não existe mais, tem que ser acessado por aqui. Então, se você for tocar e o Auto Kill tiver desligado, né, você vai ter que vir aqui no atalho e ligar ele. Ainda aqui, na questão de pré-visualização, essa parte inferior, a gente sabe que ele tem esses traços aqui embaixo, né, da forma de onda, mostrando o que seria pra cada um minuto que você percorre e você tem uma barrinha dessa branca indicando essa orientação. Mas a gente pode configurar isso aqui, isso aqui não vai estar em atalho, vai estar no menu Utility, eu vou ter que segurar aqui, ó, que é onde eu vou poder configurar o que eu quiser aqui no equipamento, né. Então, algumas coisas que eu já vou aproveitar que estou aqui pra falar, o valor do Quantize está uma batida, a gente pode mexer ou não, se ele vai pré-carregar os Hot Cills, então vou deixar aqui sempre, as cores dos Hot Cills para eles ficarem coloridos, né. O nível do Auto Kill não precisa, piscar no modo Sleep, tal, a posição do cursor, se eu quero o cursor na tela no canto esquerdo ou no meio, tá, então eu posso modificar isso, as divisões da Waveform, a gente vai configurar já já, só pra terminar o que eu estou mostrando aqui, a imagem do Display do Jog, que eu posso colocar uma imagem customizada na raiz do pendrive, tá, ou eu posso deixar o Earthwork aqui pra que ele coloque a arte que a música tiver, né. Configuração do Mixer, se o modo Equalizador do Mixer vai estar em Equalizador ou Isolator, eu gosto do Equalizador, mas aí é gosto, cada um faz o seu, né. A curva de volume, se é mais logarítmico ou mais linear, eu curto ele mais assim, mais linear, tá. Atenuação do Master, tal, são os ajustes técnicos aqui, o modo Mixer, se você utilizar como controlador, você pode modificar aqui, o mono estéreo do headphone, tal, brilho do Jog, né, aquelas coisas todas. Então, vamos lá, vamos voltar pra configurar aqui as divisões de waveform, eu posso trocar de escala de tempo pra frase. Então, o que acontece? Se eu fizer isso aqui, aqui embaixo vão aparecer essas cores, ó, porque o Record Box ele tem um recurso de analisar a frase, onde ele vai determinar ali o que que é o refrão, o verso, o break da música, né, ele pode detectar isso automaticamente, muitas vezes ele vai fazer isso aí bacana, mas você pode consertar, né, esticar, editar, colocar mais partes diferentes. Então, nessa análise de frase, você pode ajustar e marcar o que é intro, o que é outro, o que é break, o que é verso, o que é refrão, o drop, o que você quiser, e vai colocando as cores aqui. Então, aqui embaixo você vai ter uma geral, o que que vai acontecer quando o tempo chegar por ali, em que parte da música você tá com relação ao arranjo. Então, isso é um recurso interessante, tá, bacana de utilizar. E pra quem não utiliza, talvez seja interessante deixar no modo tempo, né, pra você poder ter uma noção com relação a minutos aí, né, quantos minutos você percorreu em média, isso é interessante também. Outra coisa que eu vou falar aqui com relação a tela, é que vocês estão visualizando aqui os hot kills, né. Então, eu tenho aqui, A, B, C, D, seria o que eu coloquei aqui, ó, tô em hot kill, se eu for pra bit loop, ele vai mostrar os valores que eu tenho pros pads aqui, ó, slip loop, bit jump, então, esse display aqui, que ele chama de status, vai me mostrar o que que tá rolando aqui, dos meus pads, né, então, isso dá uma luz, na hora que você coloca aqui em bit loop, ele te mostra aqui o que que tá selecionado pra cada botão, né, como cada botão tá configurado, então, aqui vai ser um loop de 32, aqui 16, aqui de 8, então, antes de você apertar o botão, caso você esqueça, né, você vai olhar aqui, então, isso é bem legal. Então, aqui com relação ao modo bit effects, o efeito que você selecionou vai aparecer aqui em cima, do lado direito, né, o parâmetro aqui embaixo, isso a gente tá acostumado, né, na RX2, na XDJXZ também, né, a gente tem isso aqui, mas agora a gente vai ter o pad, né, onde eu posso trocar o parâmetro do efeito clicando no pad, tá, então, eu tô aqui no echo, aí eu quero uma batida, não, eu quero meia batida, tal, isso é bem legal, né, dependendo do efeito, como é o caso aqui do spiral, ele vai ter aquele pad que você vai deslizar, né, então, isso é bem interessante, ele vai alternar aqui no meio, então, como a gente tá acostumado a ver já nos mixers 900 e 900 Nexus 2, a gente tem aquele sensor de toque lá, né, na central de efeitos, isso aqui, no modelo RX2, fazia falta, e aí eles fizeram dessa forma, colocaram na tela aqui, é bem legal, agora, outra coisa que eu achei bem legal, vou mostrar pra vocês aqui, é o seguinte, eu posso usar aqui, nesse lado esquerdo, os bancos, né, de bit effects, então, eu tô usando o echo, aí depois eu quero usar, sei lá, o trans, ou flanger, né, então, essa questão de você ter que alternar girando aqui, a gente pode ter um atalho pra isso, e também deixar alguns efeitos já pré-configurados, então, eu posso colocar aqui, ó, eu quero um echo em meia batida, tá, o que eu posso fazer? Eu posso trazer, vou clicar pra esse retângulo que tá vazio aqui, ó, ele vai trazer o echo do jeito que ele tava aqui, meia batida pra cá, eu quero usar aqui agora um, um roll, com, uma batida, eu quero colocar aqui, vou colocar no segundo botão, né, eu quero colocar aqui agora um, um flanger, então, eu vou pôr aqui um flanger, em, 16 batidas, no terceiro slot do banco, e no quarto aqui, eu vou colocar, um, um ping pong delay, em meia batida, então, vamos testar, essa brincadeira, vou começar aqui com, o, o flanger, já deu volume, vou ligar, e vou alternar, para o ping pong delay, vou dar um filtrinho aqui, para deixar mais interessante, flanger, eco, roll, eco, trocando parâmetro aqui, uma vez que o efeito está ligado, eu posso trocar, flanger, modulado aqui, modulado aqui, tá, então, isso pode ser bem legal, né, você pode deixar aqui, os efeitos que você, mais utiliza, né, então, você vai trocar, rapidamente, de um para o outro, e durante o uso, se você planejar, direitinho, você pode fazer aí, também, uma brincadeira, com essa troca, né, você deixa lá, pré-setado, os parâmetros, que você, pretende utilizar, e quando você trocar, de um efeito, para o outro, você pode, fazer aí, algo bem interessante, bom, falando aqui, sobre o jog, a gente vai ter aqui, algumas mudanças, eu acho que a mais significativa, então, agora, eu posso regular também, o peso do jog, como nos CDJs profissionais, no modelo RX2, a gente não podia fazer isso, né, então, para fazer um backspin, mais longo, você tinha que ficar, puxando ali, o jog, né, tem que ter bastante habilidade, para fazer isso, assim como a gente faz, no vinil, né, que o vinil, vai variar, de acordo com, o peso de cada disco, né, se o disco, é um pouco mais leve, ou se ele desliza mais, que o outro, então, no vinil, você tem que ficar também, puxando contra, a rotação normal, do prato, né, mesmo tendo um feltro, lá, para deslizar, no CDJ 2000, 3000, a gente tem essa capacidade, de regular, e daí, você puxa uma vez, ele vai rodar, para caramba ali, né, então, isso passou a existir, agora, também, no modelo RX3, para mim, faz uma grande diferença, no XDJ, a gente já tem, né, também, além do jogo do XD ser grandão, né, como o do CDJ profissionais, lá, a gente também regula o peso, mas, nesse modelo, que seria intermediário, né, a gente não tinha isso, no modelo RX2, a gente não tinha isso, então, faz bastante diferença, para mim, aí, temos o novo display, né, então, deixa eu colocar uma música, de outra playlist, tá, carregar aqui, tá com a trava, que foi configurado lá, o modo lock, aqui, para não carregar, em deck, que tá tocando, então, eu vou, ter que pausar a música, para poder carregar, né, então, carreguei aqui, já apareceu a minha logo, né, essa logo, tá na arte da música, né, se eu quisesse colocar, no pendrive inteiro, eu teria que colocar, essa logo, na raiz do pendrive, e aí, automaticamente, você vai tocar, todas as músicas, com essa logo aqui, mas, se você quiser exibir, a arte de cada música, a capinha de cada música, você deixa habilitado lá, aquela função, como a gente falou, então, imagem customizada, ou, o artwork, que seria, aquilo que você vai colocar, na música, então, aqui, para demonstração, eu coloquei, na etiqueta de cada música, né, mas, podia ter colocado, na raiz do pendrive, ele faria, automaticamente, se eu colocasse lá, no modo, personalizado, né, então, eu tenho a imagem, vou ter também, a indicação aqui, se o modo vinil, está ativado, então, isso aqui, é bem semelhante, ao do CDJ3000, beleza, só que, mais reduzido, então, eu tenho, né, essa linha azul, aqui, eu tenho esse novo, display, colorido, né, então, eu posso indicar, do modo vinil, se o bitsync, está ligado, se o slip mode, está ligado, né, liguei o slip mode, colocou, essa roda vermelha, aqui, ó, se você não sabe, eu não lembro, o que é, o modo slip, tem um vídeo, também, aqui no canal, falando, sobre essa função, que é bem interessante, para a gente, poder trocar, né, fazer algum, alguma troca, de hotkey, usar algum loop, alguma coisa, um backspin, alguma coisa, enquanto a música, toca, sem que ela, perca a posição, isso é bem interessante, então, isso aqui, seria, o novo visual, do jog, né, então, ele tem, a nova regulagem, de peso, e a nova tela, com relação aqui, ao tamanho, é o mesmo, do RX2, tá, o design, a cor, é um pouco diferente, mas a sensibilidade, para mim, é bem parecida, tá, bacana, mas, o toque aqui, a resposta, para mim, não mudou tanto assim, não sinto diferença, e seguindo agora, vamos falar, sobre as novidades, nos pads, tá, então, a gente já, estava acostumado aqui, com as funções, hot kill, beat loop, slip loop, e o beat jump, tá, então, a gente sabe, que o hot kill, é aquele ponto, que quando tiver, uma música tocando, né, você pode, saltar para lá, né, vamos lá, dar um exemplo aqui, então, a música está rolando, e você quer saltar, para um outro ponto, com a música tocando, né, chegar aqui, e daí, você salta, e agora, a gente tem aqui, na mesma tecla do hot kill, se você apertar de novo, temos agora, uma nova função, né, que é o gate kill, que seria isso, num hot kill normal, quando você está com o deck parado, e você chama o hot kill, a música já entra em movimento, e toca tudo a partir dali, né, no modo gate, quando você tocar no pad, você vai ouvir, aquilo que vai tocar, enquanto você pressiona o botão, então, isso é útil, para quem faz, aquelas apresentações, onde você faz, uma espécie de drum machine, uma espécie de bateria, ali, tipo, pessoal que usa isso no hip hop, né, e outros estilos também, mas onde você pode fazer uma performance, seja com, uma sequência aqui, de, colocar um hot kill ali, em cada batida, é, prato, caixa, né, para você fazer, né, tocar, como se fosse a bateria eletrônica, ali, ao vivo, ou, sei lá, numa capela, né, você tem aqui, algo assim, tá, você poderia fazer, algumas performances, com o que você quiser, né, então, você usa, o modo gate kill, para fazer, esse tipo de performance, é bem legal, os beat loops, né, a gente já sabe, como funciona, então, eu tenho aqui, ah, os loops com os tamanhos, diferentes, né, de 32, 16, 8, 4, 2, 1, meia batida, e 1 quarto, eu posso ver aqui, na, no status da tela, né, os valores, né, os tamanhos dos loops, que eu tenho aqui, então, isso facilita, né, para, caso eu esqueça, ou eu não esteja acostumado, com esse equipamento, para eu saber, qual o tamanho do loop, que eu vou acionar, então, isso é um recurso, bem importante, é, a gente vai ter, o beat loop 2, aperto mais uma vez, então, aqui nos beat loops 2, né, a função secundária, do beat loop, eu vou fazer, por exemplo, aqui, um loop de 3 quartos, 3 quartos, de uma batida, e também, tem outros valores ímpares, né, como 1, 3 batidas, 5 batidas, caso você queira, fazer ali, alguma coisa diferente, alguma coisa mais quebrada, e, isso pode ficar interessante, então, agora a gente tem, essa possibilidade também, temos o slip loop, que a gente já conhece, que é aquele loop, que você faz, e quando eu solto a tecla, a música volta a tocar, de onde ela estava, né, quando eu aperto a tecla, é como se eu usasse o efeito roll do mixer, né, ele vai fazer um loop, naquele trecho ali, no momento em que eu apertei, mas a música continua rolando por baixo, sem a gente ouvir, quando eu solto o dedo, que eu termino aqui, a minha performance, a gente passa a ouvir, o que está rolando na música, né, a gente não trava a música, então, eu estou lá, e a música está rolando, então, eu tenho que saber, que hora que eu vou fazer isso, manter a contagem, para quando eu sair do movimento, a música fazer sentido, né, algo assim, meio calculado, tá, e agora, nesse mesmo botão, eu pressiono mais uma vez, e temos os, release effects, que é uma novidade aqui, nos, nos consoles, né, no XDJ RX3, nos controladores como 400, ou, nos mais avançados, a gente tem, essa função, então, com o record box DJ, você consegue configurar, é, esses release effects, para, deixar efeitos, pré-configurados ali, tem vários tipos, echo, flanger, todos esses beat effects, e mais alguns outros, que você pode, deixar, é, preparados aqui, nos pads, né, então, aqui a gente já tem, vários efeitos desses, já pré-configurados, tá, com parâmetros, já pré-estabelecidos, então, eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, aqui em cima, um vinyl break curto, o segundo aqui, um backspin curto, o terceiro, um echo, para finalização, aqui um mute, para cortar, sinal, né, aqui temos um vinyl break longo, um backspin longo, o build up, e o ducking, que é uma espécie de, de gate, mais ou menos assim, então, vamos mostrar um pouquinho aqui, deixa eu trocar de música, então, o, o break curto, seria semelhante, a eu usar, o pause, né, do aparelho, apertar a pausa, com o modo vinil ativado, só que a minha pausa, aqui está, curta, então, vamos deixar a minha pausa, mais longa aqui, vou deixar ligado, vou configurar aqui, então, essa seria a forma, habitual, de fazer direto no deck, mas eu posso ter isso, aqui, então, como eu falei, eu tenho, o break curto, e tem o mais longo, então, você pode usar, por exemplo, esse mais longo, para terminar um set, ou para terminar uma música, ali, que você quer, fazer uma transição, para um estilo diferente, né, alguma coisa assim, uma mudança de, de faixa de BPM, aí, alguma coisa, ou dar uma quebrada, mesmo no set, então, você pode utilizar, esse efeito para isso, né, seria uma opção, então, vamos ter aqui, um backspin curtinho, vamos ter um mais longo, tá, também pode ser utilizado, para uma transição, né, vamos lá, falar agora, do echo, então, você segura, o echo, ele vai repetindo, até sumir, e aí, você solta outra música, um exemplo, né, aí, tem o build up, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e um, nota que ele vai, encurtando o loop, né, como se ele faz um loop, vai encurtando, e, tudo isso aí, vai durar, oito tempos, então, ele vai encurtar, e depois ele vai soltar, como se ele saísse do loop, né, então, ele vai fazer um efeito aí, como ele chama, um build up, né, uma subida, eu posso usar também aqui, o, o mute, para você fazer algo, como um transforme, né, pode ser interessante, porque você não utiliza o fader, ou o crossfader, você pode utilizar o dedo ali, de repente, para quem faz scratch, quer fazer o movimento do transforme aqui, pode se tornar, uma boa ferramenta também, né, uma forma diferente, tudo tem que ser experimentado, e o ducking, que é uma forma de fazer aí, uma oscilação no volume, né, como a gente chama de side chain, né, e ele vai baixando, ó, então, ele também pode ser usado, para uma finalização, só que ele vai fazer uma pulsação, né, então essa pulsação, parece com o que a gente chama, falando aqui na linguagem da produção musical, de side chain, que é quando você usa um compressor, para baixar o volume, né, de algo, em função de uma outra coisa, né, de uma batida, você vai usar a batida, como o gatilho, para baixar o volume, do baixo, né, ou para diminuir o volume, de outros elementos, então aqui, quando eu pressiono, ele vai pegar, a batida ali, e vai deixar ela, meio que, pulsando, ele vai baixar o volume, e depois retornar, mas ao longo de todo esse processo, ele vai baixando o volume geral, então, além de fazer a pulsação, ele vai, fazendo um fade out aí, então pode ser um efeito de transição também, então, são efeitos bem legais, seria bacana, que você pudesse, configurar cada um deles, né, ajustar o tamanho, da forma como você gosta, então, isso aí seria bem interessante, então, já é uma novidade, a gente ter isso aqui, no, no XDJs, então vamos aproveitar, dá para usar, dá para fazer, bastante coisa legal com isso aí, então temos aqui, os beat jumps, beat jump, para avançar 8, retornar 8, avançar 4, retornar 4, 2, 1 batida, se eu mudar a página aqui, agora eu vou ter beat jumps diferentes, eu vou ter aqui 16, aqui 4, aqui 2, e aqui 1 batida, se você quisesse usar, por exemplo, esse beat jump, para marcar, né, um kill, de repente você sabe que essa música tem uma introdução muito longa, eu quero pular algumas frases, né, eliminar alguns compassos, a gente sabe que, na música, a gente tem períodos de 32 batidas, né, 8 compassos de 4, formando aí, um período, ou frase, e, eu posso utilizar aqui, um salto de 16, com relação ao começo da música, de novo, mais 16, já pulei 32, eu já podia chegar aqui e marcar o meu kill, se quiser até memorizo ele, para no futuro usar de novo, né, ou tocando, então eu estou aqui com a música, eu vou pular, então agora no RX3, a gente consegue ampliar, o uso do beat jump, para outros valores também, né, com relação aqui aos decks, né, a gente tem algumas mudanças, mais sutis, aqui no XDJ-RX3, o botão de auto kill saiu, do deck, né, ele não é um botão mais físico, ele é um botão virtual aqui, na tecla de atalho, eu vou, ligar, ou desligar, o meu auto kill, para que aí, eu possa, utilizar, né, o deck daquela maneira, como o DJ, prefere, toda vez que você carregar uma música, ele já vai determinar ali, o kill no primeiro, na primeira batida normalmente, ou no primeiro sinal que a música tiver, isso já é, algo que a gente utiliza, praticamente o tempo todo, então, quando você for usar esse equipamento, for ficar procurando ali, onde é que desliga, ou liga, ou auto kill, já sabe que agora é, nos atalhos aqui da tela, tá, aí vemos também, que o botão quantize, ele foi separado, ele não é mais junto, lá do auto kill, ele agora, tá aqui, cada deck tem o seu quantize, isso é bacana, né, num console, porque, você pode tá quantizando, um deck que tá com o loop ali, pra que quando você, diminuir o loop, ele diminua sempre certinho, e tal, mas o outro deck, que você tá fazendo alguma coisa ali, mais manual e tal, você não quer que ele quantize, você quer deixar ele solto, tá, então você pode fazer isso aí, você pode desligar, o quantize de um, e não dos dois ao mesmo tempo, então temos aquela outra, mudança importante, né, que foi o ajuste do, do peso, né, do jog, sabe que isso aqui é útil, pra quem vai fazer, por exemplo, um backspin, agora ele pode girar mais, e antes, e antes ele era mais curto, girava pouco, agora eu posso ajustar, de forma semelhante, aos CDJs profissionais, né, então isso foi bem legal, com relação ao ajuste, da sensibilidade do modo vinil, da pausa do modo vinil, a gente não tem aquele botão, que tem na, no RX2, que eu posso, ajustar, a velocidade do meu break, da minha pausa aqui, e agora eu tenho esse botão, virtual, então eu tenho que usar, a função de atalho aqui, e ligá-lo, bem longo, diminui um pouquinho, mas eu acho que, de um ponto pra outro, ele já diminui muita coisa, né, seria legal ter um controle, manual, pra isso, tá, essa é a minha opinião, então, com relação aos botões aqui, de sync e master, continua a mesma coisa, só mudou um pouco o formato, ok, a gente não tem a função, case sync, ou, case shift, como no, CDJ3000, tá, essa função não tá, no, no RX3, a não ser que você utilize, ele controlando, o record box DJ, e lá no record box DJ, você, faça o teu ajuste, né, a gente sabe que esse equipamento, pode funcionar, com record box DJ, e também com o cerato, isso é uma novidade, tá, então, fora essas mudanças aqui, a gente já tinha falado sobre, a tela do jog, né, sobre, a indicação aqui, do display do jog, que eu tenho, a informação, se o modo vinil tá ativado, se o, o modo sleep, tá ativado, né, então aqui eu também vou ter, um botão de sleep, pra cada deck, tá, é, e aí, ele vai ativar aqui no meio, se eu tô usando o beat sync ou não, se esse deck é o master, ou o outro é o master, e aquela logozinha que tem lá, ah, no teu pendrive, ou, a logo, da música, né, a arte da música, então, esses foram os detalhes aqui, sobre os decks, vamos falar do mixer agora, tá, bom, falando do mixer, ah, eu acho que, talvez seja uma das principais, eh, vantagens desse equipamento, com relação, a, aos anteriores, né, o RX2, porque a gente tem uma limitação, da quantidade de efeitos, em comparação, com os mixers profissionais, com os mixers, top de linha, e agora, eu tenho todos os efeitos, do, DJM900 Nexus 2, tá, tanto aqui nos beat effects, como, nos color effects, além do controle de parâmetro e tal, então, eu tenho aqui, space, dub echo, sweep, noise, crush, filter, tudo que eu tenho lá, nos color effects, do 900 Nexus 2, controle de parâmetro, tenho aqui, os efeitos todos, os beat effects todos, incluindo, o Elix, o Vinyl Break, o Sleep Roll, né, o Pitch, então, tem tudo aqui igual, é como se fosse, um DJM900 Nexus 2, de dois canais, então, isso é bem legal, tá, a gente não vai ficar devendo nada, aos mixers, grandes, com relação, a color effects, e beat effects, a, novidade também, aqui no mixer, é, o botão de kill, na pré-escuta aqui, ó, esse kill link, né, ele vai, te possibilitar, ouvir, nos headphones, o som, daquela música, que você está pensando em carregar, quando você clicar aqui na tela, no preview, do browser, você pode ouvir aquela música, sem ter que carregar no deck, então, isso é bem legal, a exemplo, do CDJ3000, a gente já tem, isso aqui agora, no XDJRX3, então, a gente também tem, aquele recurso de, alterar, né, os beat effects, através, da tela, então, eu estou aqui, no echo, eu posso mudar, o parâmetro do efeito, tocando na tela, então, eu não tenho aqui, o display, mostrando o, o BPM, o parâmetro do efeito, né, em quantos milissegundos, aquele efeito está configurado, por exemplo, e não tenho, também, o sensor de toque manual, eu tenho isso aqui na tela, tá, é bacana, mas, como a gente tem uma única tela, e às vezes, você está ali, navegando, caso você queira estar, navegando, e, muito próximo ao momento, em que você usa o efeito, de repente, você pode, né, perder a informação visual, do efeito ali, não chega a ser um problema, é algo bem contornável, mas, eu curto muito a ideia, de você ter um display, físico aqui, mostrando, né, o parâmetro, pelo menos, seria, na minha opinião, algo interessante, algo, que, pode fazer falta, tá, então, eu posso deixar o efeito, com o volume preparado, selecionar aqui, qual efeito eu vou utilizar, no meu banco, ou aqui, no efeito físico, né, então, eu vou usar aqui, está em eco, meia batida, e posso tocar no parâmetro, e com isso, o efeito já é ligado, tal, similar ao que a gente faz, no sensor de toque físico, dos mixers profissionais, só que agora, na tela, e com essa função, de bancos de efeitos, para poder deixar, quatro efeitos, ali já, prontinhos, para eu utilizar, então, isso eu achei, muito bacana, vamos falar aqui, também, das conexões, não mudou muita coisa, a gente só tem agora, uma pequena diferença, com relação, a entrada auxiliar, que agora, tem aquele plug, para você ligar, um cabo P2, para você ligar, um sinal de linha, que vem de algum equipamento, como um CDJ, alguma coisa assim, embora você não vai ter, equalização para isso, tal, você vai ter, também, a possibilidade, de ligar, um dispositivo móvel, um tablet, um celular, alguma coisa, que você vai estar, colocando ali, sei lá, põe o celular no Spotify, para tocar um, playlist ali, de lounge, alguma coisa, e plugou ali, tem esse volumezinho aqui, um exemplo de uso, tá, caso você precise, de uma outra fonte, aí, sonora, você pode usar, esse canal auxiliar, para isso, no mais, ele continua sendo, também, um mixer, assim como o RX2, eu vou escolher aqui, se eu vou usar, o sinal do deck, o sinal de linha, o sinal de fono, para tocar discos, então, é um mixer, de dois canais, tá, normal, aí, temos também, aqui, os novos LEDs, então, eu tenho aqui, uma cor, um pouco diferente, ver que o verdinho, aqui, está um pouco mais, vivo, né, o tom de verde, um pouco diferente, mais brilhante, então, com relação, também ao custo-benefício, né, ela tem um preço, semelhante, ao modelo XZ, é possível, que o modelo XZ, ele sofra, também, alguma, alguma atualização, em breve, até, em decorrência, aqui, do que vem sendo, aplicado, no RX3, então, é possível, que o XZ, tenha uma nova versão, em breve, mas, o preço, o custo, dos dois, pelo menos, aqui no Brasil, é bem parecido, né, então, a gente tem, aqui, aquela questão, o XZ, tem quatro canais, tem jogos maiores, né, mas, com relação, aqui, às funções de tela, ele perde, para o RX3, por outro lado, os efeitos do XZ, também, são completos, como os daqui, o que mudaria, é que, é que, aqui, eu tenho, um equipamento, mais compacto, com apenas, dois canais, tamanho, mais reduzido, se comparado, ao XZ, que é gigante, e tem, uma tela, bem melhor, né, além, de, novas possibilidades, de uso, de efeitos, com toque, e tal, então, isso diferencia, um pouco, esses dois equipamentos, mas, eu acho, que, uma grande vantagem, com relação, ao, 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 XZ, é o tamanho, né, então, a gente tem, agora, mais praticidade, para quem faz, evento, para quem vai ter, uma certa mobilidade, com esse equipamento, o RX3, ele se encaixa, melhor, né, ele facilita, para que você, possa transportá-lo, né, se bem, que eu acho, que essa tela, ela é um pouco, saliente, né, ela sai, bem mais, do que, a da XZ, que é um pouco, encaixada, no, no chassi, do equipamento, e a gente, precisa ter, um pouco, de cuidado, com isso aqui, então, é legal, já ter um case, que envolva, o equipamento completo, né, e que proteja, bastante a tela, porque as vezes, essa tela, pode ficar, saliente, numa mesa, né, e, está sujeito, a, alguma coisa, no palco, bater, e tal, então, tem que ter, um certo cuidado, tem que ter, esse recuo aqui, para proteger, a tela, né, então, finalizando aqui, a nossa explicação, e análise, desse equipamento, a gente, conclui, que, são mudanças, são novidades, muito bacanas, né, para os consoles, para os sistemas, all in one, né, isso é bem legal, agora, a gente poder ter, os efeitos, dos mixers profissionais, regulagem, do jog, novos efeitos, né, um jog melhorado, uma tela, melhorada, funções, de navegação, mais avançadas, tudo isso daí, vai fazer uma grande diferença, talvez, o maior destaque, né, seja, além das, das funções, dos recursos de tela, o que mais, me chama a atenção, o que mais me agrada, é a possibilidade, de não ter uma limitação, de efeitos, então, haviam outras coisas, que a gente conseguia contornar, né, nos modelos RX2, não fazia tanta falta assim, mas, a gente agora, tem, uma gama de efeitos, bem maior, e a gente não se sente limitado, com relação, aos efeitos, né, então, acho que, até mais do que, a tela, mais do que, as informações visuais, eu acho que, o grande diferencial, são os novos efeitos, né, então, esse foi o nosso, review sobre o Pioneer DJ, XDJ-RX3, vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e nos vemos em breve, até mais.